Oi, querido. Aqui quem fala é o pastor Alejandro Bullion. Quero convidar você para participar de uma série de reuniões, uma semana, em realidade, novembro 17 ao 24. Essas reuniões serão transmitidas via satélite, via internet, e o tema central será a esperança. Você sabe que sem esperança não tem perspectiva. E sem perspectiva, qual é o sentido da vida? Agora, precisamos ter esperança no que os seres humanos nos falham? As coisas que pensamos que são eternas, de repente desaparecem? A pessoa maravilhosa de Jesus é eterna. Ele é a esperança. Durante esses dias vou falar da pessoa maravilhosa de Cristo. A capacidade que Jesus tem de transformar vidas, quando tudo parece que está perdido, quando tudo dá a impressão que está acabado, ainda há esperança para aqueles que acreditam em Jesus. Participa com nós nas reuniões. Te espero. Que Deus te abençoe. e sempre vou faze. Música 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 Obrigado.